Hoje a gente vai falar dos trajes mais caros que já foram feitos nos quadrinhos da DC, vamos lá. Foguete Vermelho Nos tempos de União Soviética, o país comunista começou a achar estranho essa coisa que só tem super-heróis nos Estados Unidos. Pô, caramba, como assim só ter super-heróis nos Estados Unidos? Então a mãe Rússia teve que apelar, dando origem a um projeto chamado Tropa dos Foguetes Vermelhos, que depois só sobrou um chamado de Foguete Vermelho. A gente está falando basicamente de armaduras tecnológicas no melhor estilo Homem de Ferro, que tentavam imitar alguns dos super-poderes mais comuns, como por exemplo voar e ter super-força. E não é porque era uma imitação que era fraco não, muito pelo contrário. O Foguete Vermelho contava com a tecnologia criada pelo Kilowog, dos Lanternas Verdes. Sabe aquele Lanterna Verde que mal usa o anel, só porque o maluco é forte pra caramba? Essa brincadeira deve ter saído muito cara para os cofres da União Soviética na época, né? Aço John Henry Irons era um construtor de armas que trabalhava para o governo e que foi salvo pelo Superman uma vez. Quando o Homem de Arce foi morto pelo Apocalipse, Metrópolis teve um aumento muito grande de violência por conta das gangues que agora não tinham mais ninguém para vigiar. O Superman tinha ido embora, né? Tinha que passar dessa para o melhor ou para o melhor não. Estava lá em Standby, né? Foi aí que ele resolveu usar o poder e a influência de alguns amigos do governo e os conhecimentos dele, enquanto ele era fabricante, né? Para criar a armadura que ficou conhecida só como Aço, Iron. E que era uma óbvia homenagem ao Superman com direito a capa vermelha e o S no peito. Era basicamente um novo Superman. A armadura do Aço, galera, é uma das coisas mais próximas de uma armadura do Tony Stark que a DC já teve. Ela era equipada com armamento pesado, super resistente e tinha um visual brilhante que botava o respeito danado. Imagina o preço disso aí. Armadura de Kriptonita Um dia o Superman resolveu que iria tirar da Terra toda a Kriptonita que existisse no nosso planeta. Que iria levar embora essa Kriptonita toda, né? Para dificultar a vida dos vilões, claro. Toda hora que ele chega para enfrentar um vilão tinha alguém com anelzinho, um colazinho com a pedrita de Kriptonita e não dava. O problema é que para ter contato com toda essa Kriptonita, ele precisaria de proteção, concorda? Como é que ele vai pegar as Kriptonitas? E aí que vem a armadura de Kriptonita usada por ele. Foi com essa armadura que ele basicamente coletou toda a Kriptonita do planeta. Ela protege ele da radiação das pedras da Kriptonita, lança uma espuma que bloqueia totalmente essa radiação e algumas partes ainda se regeneram, né? Se for necessário, algumas partes se regeneram. Pô, fala sério, não dá nem para imaginar quanto custou essa belezinha. que provavelmente foi responsável por uma das versões mais poderosas que já existiram nos quadrinhos. Batwing. A armadura Batwing foi criada pelo Bruce Wayne para que o David Zavimbe pudesse usar. Quem é esse cara, Peter? Ele era um vigilante da chamada Batfamília. Você conhece a Batfamília? É só botar Bat na frente de qualquer coisa. É o teu nome, pega o teu nome e bota um Bat na frente. Você faria parte da Batfamília, ok? Mas ele não tinha muita experiência, esse cara. Ele não tinha muita experiência, não tinha muito treinamento. Então o que o Bruce Wayne fez foi basicamente criar uma armadura de um homem de ferro para ele. Com vários recursos. Com várias armas, facilitando o voo. Tinha tudo, o pacote completo. Imagina! Algum tempo depois, quem assumiu esse manto foi o Luke Fox, que é o filho do Lucius Fox. E ele melhorou ainda mais o que já era incrível. Ele investiu muita grana também, o Luke Fox. Ele colocou, com essa grana ele colocou sistemas de infravermelho, eletrochoque, até invisibilidade tinha armadura. Ele usa essa armadura para ajudar o Batman a patrulhar a Gotham. É basicamente um Batman no modo easy.